Vem com Gildéa Marques Fiquei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero, eu já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Vem com a Judea Marques Vem com a Judea Marques Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dia que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dia que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Se eu conhecesse a palma da minha mão O tanto que eu te conheço É evitar deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa E eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas será pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas será pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Cê viu que o bar que a gente ia fechou Sabe, aquela balada mudou de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar, sabe o que não parou? O tempo foi difícil te esquecer, mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda, principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Vem com o Judea Marques Quando você decidiu que queria parar, sabe o que não parou? O tempo foi difícil te esquecer, mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda, principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera E agora que deu pra entender que cê fez merda Veja só Veja só Sei que palavras não conserta nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mais longe de você Mais longe de você Eu sofri bem mais 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 Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mais longe de você Eu sofri bem mais 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 Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa não te vejo O meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Agora que arrepiei seu corpo inteiro Cê vai pro chuveiro pra tirar o meu cheiro E volta pro amor da sua vida Come a saliva no seu beijo Daqui uma semana já tá me ligando Pra buscar a quem o que lá tá faltando Eu dou o que te falta e ainda dou o sobrão Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinho A que não deixa dormir nenhum instante Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Daqui uma semana já tá me ligando Pra buscar a quem o que lá tá faltando Eu dou o que te falta e ainda dou o sobrão Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinho A que não deixa dormir nenhum instante A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar Eu não vou desvirar as vozes que eu virei chorando se eu te aceitar Então pega seu pedido de discurso e som A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe E é deixar pessoas a saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Vem com Gilberto Marques A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as vozes que eu virei chorando se eu te aceitar Então pega seu pedido de discurso e som A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe E é deixar pessoas a saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua